Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Como que Renato Cariano define o método? Então vamos lá, eu tenho uma, eu tenho, inclusive, eu tenho uma palestra que eu dou muito, que se chama Foco, Disciplina e Gestão de Tempo. Boa. Que é o que noteou a minha vida inteira. E eu faço um cross sobre a minha vida como atleta e o como a minha vida como atleta me educou como executivo de empresa. Porque eu trabalhei a vida inteira em chão de fábrica, escritório, empresa. Eu fui deixar essa área com 45 anos de idade. Até os meus 45 anos de idade era 100% isso. Então, meta pra mim é sempre meta curta. Porque um atleta trabalha com meta curta, eu vou explicar porquê. Vamos lá. Você não faz meta pra 15 anos? Não, não, não. E assim, as metas mais importantes, eu faço, por exemplo, semana que vem eu vou me reunir com a CEO do Grupo Suplei pra nós definirmos as metas de 2024. E nós já temos o projetado pra 5 anos. Ok. Isso é lição de casa. Mas você sabe quais são as metas realmente que estão ligadas a mim? Meta trimestral e semestral. Eu vou explicar porquê. Isso é uma cultura minha. Um atleta, por exemplo, de MMA, pra sair um pouco do meu esporte. Ele tá lá treinando, tudo tal. Aí, ó, ele é dono do cinturão. Ele tá lá treinando, tudo tal. Aí vai ter uma luta de MMA, da federação dele, do UFC, por exemplo. Ele é do UFC e ele foi convidado lá pra assistir. Quando ele assiste, aí o cara vira, o cara ganha e vira e fala assim, ó. Aponta pra ele e fala assim, você, eu estou desafiando você para o cinturão, pá, 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 pá. Quero o seu cinturão. Sabe o que vai acontecer, cara? Ele vai pra casa e o empresário dele vai ligar e vai falar assim. Caiu é o seguinte. Você viu, né? Você foi desafiado lá. O Dana White me chamou. Tem uma luta no dia 4 de março que nós podemos encaixar. O budget é esse? Esse aqui vai ser isso, tudo tal? O que você acha? Aí o Caio fala assim, eu topo. Fechado? 4 de março? Fechado? Vou responder. Ele vai chamar a família. Seguinte, família. 4 de março eu vou lutar. Ok? Ele só vai falar isso. Família de atleta. Tá bom, amor. Pode deixar. Os filhos já sabem o que vai acontecer. A esposa já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe o que vai acontecer. Vai mudar. Por mais que ele continue como atleta, esquece. Ele tem uma data. Dia 4 de março. E ele não tá preocupado o que vai acontecer com ele em 2025. Ele sabe quem ele quer ser em 2025. Ele sabe. Ele não tá preocupado o que vai acontecer com ele em 2026. Ele sabe quem ele quer ser em 2026. Ele só tem uma coisa na cabeça dele. dia 4 de março de 2024. Quando ele acordar de manhã, dia 4 de março. Quando a dieta apertar, porque ele tem que perder 15 quilos pra bater o padrão da categoria. Exato. E ele tem que treinar 6 horas por dia. Ele vai acordar fraco. Ele vai falar 4 de março. Quando ele estiver treinando e der uma tontura nele, porque ele tá sem carbo há mais de uma semana pra bater o peso. Ele vai lembrar dia 4 de março. E quando ele pensar em procrastinar, ele vai falar assim, se eu cair, o cara vai tá pronto dia 4 de março e eu não vou tá. Agora se fosse 4 de março de 2026. Agora se fosse dia 4 de março de 2026, ele não aguentaria, velho. Ele ia levantar sem carbo e ele ia falar assim, esquece. Tó a cintura. A mágica do atleta é que ele tem um dia exato pra acabar o sofrimento dele. Ou pelo menos o pior dos sofrimentos. O mal das pessoas que não conseguem emagrecer, por exemplo, é porque ela vira e fala assim, eu preciso perder 50 quilos. Aí ela olha na balança, perdeu 3 e ela falou, meu Deus do céu. Cara, esse mês eu tenho uma meta de fazer 20 treinos. Eu tenho uma meta de perder 5 quilos. Por que você não faz a mesma coisa dentro dos seus negócios? Qual é a tua meta de faturamento pro próximo trimestre? Você tem um anual, legal, mas e do trimestre? Ah, minha meta de venda pro trimestre devia ser tanto. Então tá, então controla todo mês. Quando tiver nos últimos 20 de cara, você vai virar a noite, você vai pegar a galera, você vai bonificar, você vai fazer campanha, você vai fazer o campo. Mas você tá controlando porque a meta é curta. Então todos os meus planos de meta são curtos. Se você chegar pra mim e falar assim, Renato, qual é o seu plano de meta pra 2024? Eu tenho. Mas aonde meu olho? Março. Em março eu tenho. Uma campanha de produto pra entregar? Uma linha de produto nova pra lançar? Um número de inscritos pra bater no meu YouTube? Um número de seguidores novos no Instagram? E um novo público que eu quero conversar? E um projeto, um novo reality show que eu quero fazer? Tudo no trimestre. Se eu não olhar pra isso obsessivamente, e olhar pro ano inteiro, eu não vou dar conta de fazer isso. Você divide o impossível em pequenas partes possíveis? Em pequenas partes impossíveis, quase. Mas ela fica impossível quase, não fica impossível. É muito bom isso. Primeiro que tinha um pouco de ansiedade, né? Tudo que é muito longo. Geralmente, a primeira ansiedade é aquela impotência que, puta, tá muito longo. Te deixa fraco. Né? Te deixa fraco. Principalmente quando você tá no começo, quando tá mais duro. Hoje, a organização que você tem aqui, a estrutura que você tem, é um navio que rasga o mar. Exato. Só que muito da nossa audiência que tá ouvindo agora, ele não tá com o navio com o mar. Ele tá no barco, no bote lá, meu amigo, no braço. Ele vai olhar pro oceano do outro lado? Não, amigão. O atleta tem uma frase. Qual? Só por hoje, mais um dia. Então vamos lá. Mais um dia. Quando a gente chega no final do dia, ferrado. Ferrado. A gente olha e fala assim, menos um dia, mais um dia. Menos um dia pro meu alvo, mais um dia vencido. Essa é a frase do atleta. Pode ver. Mais um dia, menos um dia. E outra coisa. Até no treino. Quando você tá no treino, você tá fraco pra caramba, eu não penso no próximo exercício, eu penso na próxima série. Eu tenho que vencer a próxima série. E isso, cara, eu levei pros meus negócios. É louco, né? Sua cabeça é de atleta. É. Eu levei pros meus negócios. Eu olho muito o próximo passo. Vencer o próximo passo. Eu tenho uma estimativa, eu tenho um projetado, mas eu sou obsessivo pelo próximo passo. Eu gosto dessa filosofia também. É, eu gosto muito, cara. Eu acho que isso me traz muita energia pro que tem que ser feito agora. Se você quer manter a sua saúde em dia e não gastar absurdos em vitaminas, minerais ou manipulados para a performance, então você tem que conhecer a Unique Pharma. A Unique é uma farmácia de manipulação que vende direto para o consumidor final e tem os melhores preços quando se trata de manipulados e fármacos. O Jorlan, a Pabrilook e o Toguro são alguns dos influencers que usam e aprovam os produtos da Unique. E ao utilizar o nosso cupom clássico, você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição. E ao utilizar o nosso cupom clássico,